Olá, meus caros amigos do LoL, bem-vindos a mais um vídeo, peço o like aqui pra ajudar o canal. Nós estamos aqui com a nova missão da temporada, a missão 4 de 9. A primeira foi o Xerath, a segunda o Yasuo, terceira Zed, e nós temos aqui a quarta, não confiando em nada além da minha força. Muitos de vocês acharam que era a Sejuani, mas na verdade é ela mesmo, é a Sejuani. Mas você daí fez a missão, como é que você tem certeza? Tá a fala dela aí passando pra vocês? Não confie em nada além da sua força. A frase da Cinemática foi referência a essa frase da Seju. A recompensa é um fragmento de campeão do Pantheon e um ícone de dominação, e tem um videozinho aí eu mostrando o que você pode comprar por uma essência azul. Dá uma olhada, vai estar aí no card e no comentário fixado. Se o vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe seu like. Muito obrigado, vejo vocês na próxima e foi!